O Superior Tribunal de Justiça retoma hoje o julgamento do recurso do ex-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Leonardo Prudente. Ele é acusado de envolvimento em um suposto esquema de corrupção em Brasília. Ao vivo do STJ, a repórter Thaís Ceruti tem as informações. Thaís, boa tarde. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos. O caso chegou à Justiça depois de uma operação da Polícia Federal em 2009. O suposto esquema envolveria o governador da época, secretários de Estado, deputados distritais e empresários no setor de informática. O recurso ao STJ, o ex-presidente da Câmara Legislativa, Leonardo Prudente, pede o afastamento do juiz responsável pelos processos de improbidade administrativa. Dos 37 denunciados na ação penal, apenas Domingos Lanóia, conselheiro afastado do Tribunal de Contas do DF e ex-chefe de gabinete do governador, será julgado aqui pelo STJ. A defesa dos réus nega as acusações. Letícia? Obrigada, Thaís.